Oi, oi pessoal! Hoje eu vim dar continuidade no meu diário de emagrecimento. Eu sei que eu sumi, só gravei dois vídeos e não postei mais nada pra vocês. E hoje eu vim fazer um esclarecimento, gente. Por quê? Quando eu conversei com vocês e eu comecei meu diário de emagrecimento, eu estava com 72 quilos e eu tenho 1,5m. E aí eu tava indo pra academia todos os dias e tentando manter a alimentação saudável. Fiquei de ir na nutricionista, mas até hoje eu não fui. Eu sei que é horrível, eu deveria ter ido, mas eu não fui na nutricionista. Mas é porque, gente, eu trabalho em casa e minha vida é uma correria muito louca. Eu trabalho com vendas online, então dependendo da minha quantidade de vendas, eu não consigo parar, eu durmo muito cedo, acordo muito tarde e eu tenho que elaborar o material, então é uma loucura, tá? Então, resumindo o que aconteceu. Eu estava seguindo direitinho, indo pra academia direitinho, tentando manter a alimentação mais saudável na medida possível, mas com a correria do meu dia a dia eu não consegui mais ir pra academia e aí eu parei. Com o aumento dos pedidos da minha loja, eu tive muita ansiedade, fiquei muito ansiosa e em vez de emagrecer eu adquiri mais 2 quilos. Então, eu passei de 72 quilos pra 74 quilos. E aí foi que veio meu desespero, porque eu não estava conseguindo emagrecer e eu estava ficando cada vez mais chateada e isso estava me fazendo muito mal. Foi quando um dia eu estava mexendo no meu Instagram e aí eu vi desafio, desafio, 15 dias com o Gabi. Alguma coisa assim, gente. Ai, não vou lembrar. Eu anotei emagrecer aqui. Ah, desafio 15 dias com o Gabi. Foi isso, tá? Eu dei minha pesquinha aqui porque esse aqui foi o desafio que eu tinha feito, gente. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Aqui é o meu mural de anotações da empresa e tudo mais, tá? Então, desconsidere. Aqui foi o meu quadro de medidas do desafio que eu fiz. Foram 15 dias e eu comecei com 74 quilos. Vocês não vão enxergar daí? Deixa eu tentar tirar aqui pra poder mostrar pra vocês, tá? Tá. Tá aqui. Eu comecei com 74 quilos. As minhas medidas foram 96 de cintura, braço 36, quadril 115. Coxa 70, busto 99. Nesses 15 dias que a Gabi nos propôs, nós tínhamos que incluir algumas coisas no nosso dia a dia, na nossa alimentação e retirar outras, tá? Então, como eu já tava me sentindo muito mal, eu resolvi realmente pegar firme nisso aí e fazer. Na primeira semana, ela tinha passado pra gente que não pode ingerir açúcar ou alimentos industrializados que contêm açúcar, não pode ingerir bebida alcoólica e não pode ingerir refrigerante, mesmo que seja diet ou zero. Nada de refrigerante. Então, essas coisas nós tínhamos que retirar do nosso dia a dia. E tivemos que incluir três coisas também no nosso dia a dia, né? Tirar algumas e incluir outras. As três coisas que eu tive que incluir no meu dia a dia, nos meus hábitos diários, foi ingerir três litros de água por dia, fazer pelo menos 30 minutos de exercício durante a semana, quatro dias durante a semana, 30 minutos de exercício. E a outra coisa era dormir pelo menos oito horas por noite. O que eu tive mais problema, confesso, foi com relação ao horário de dormir. Porque como eu falei, eu trabalho com vendas, então eu não tenho um horário certinho pra dormir, pra acordar. Então, é uma loucura. Tudo depende do movimento da minha loja. Mas eu tentei seguir ao máximo certinho todas as outras coisas, tá? E pasme, gente, dentro de 15 dias eu perdi 4 quilos. Sério. E olha que o exercício que eu fazia era dentro de casa mesmo. Eu não fui pra academia fazer exercício fora. O exercício que eu fazia em casa era correr ou então andar. E aí eu comecei a fazer yoga em casa e tô apaixonada pelo yoga. Mas aí é outro assunto. Então, já tem um tempo que acabou esse desafio. Ela lançou agora oito semanas com a Gabi. Só que eu não tô fazendo essas oito semanas, né? Eu não tô acompanhando. Mas o que foi que eu continuei fazendo? Eu continuei mantendo esses hábitos que ela já tinha passado na primeira semana. Na primeira e na segunda semana. Porque, na verdade, foram duas semanas, tá, gente? Totalizando 15 dias. E além desses que eu falei, foram incluídos mais outras coisas e retirar outras coisas, tá? E aqui as outras coisas que ela solicitou que a gente retirasse da alimentação foi fritura, não ingerir farinha branca e não ficar beliscando alimentos fora de casa. Que isso também é muito ruim. E coisas que tinha que incluir na segunda semana, além das primeiras, seria comer pelo menos de quatro a cinco refeições diárias pra evitar essa coisa de ficar beliscando, que isso é o que faz a gente engordar mais ainda, né? Porque a gente perde o controle e pessoas ansiosas, assim como é, pior ainda. E a outra coisa era tentar fazer a própria comida, evitar comer coisas fora. E assim, eu fiquei apaixonada, eu tô me sentindo muito bem, eu já consigo sentir realmente os efeitos de tudo isso. Eu desenchei muito, muito, muito mesmo. Como eu falei pra vocês, eu passei de 72, de 74 pra 70 quilos. E eu diminui cintura, diminui braço, diminui coxa, diminui... Diminui tudo, gente, sério mesmo. Eu desenchei muito. Roupas que não davam em mim, já tão dando. E isso pra mim é o mais gratificante. E eu confesso pra vocês que eu tô me sentindo muito, muito bem mesmo. A minha disposição é outra, a minha rotina é outra. Eu não sei se vocês me acompanham no Instagram, mas lá no Instagram que eu fui colocando a minha alimentação, eu fui colocando mais ou menos o que eu faço no meu dia a dia, porque não dá pra colocar tudo, porque como eu falei pra vocês, eu trabalho em casa, então é uma loucura. Tinha horas que eu fazia as coisas meio que correndo, vinha pra poder me alimentar. Mas é isso, gente. É só um resumão mesmo de tudo que eu fiz. Eu confesso pra vocês que tem dado muito certo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar postar com mais frequência, porque a minha meta mesmo é atingir de 50 a 55 quilos. Vai depender de como vai ficar a minha estrutura, porque eu também não quero ficar muito magra, eu quero ficar num peso legal que eu me sinta bem, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu terei o maior prazer de responder a todos vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!